Estamos iniciando agora a segunda etapa do nosso piso. É isso mesmo, já começamos a tirar o nosso tablado provisório e colocar no seu devido local, em cima da estrutura. Exatamente, em cima da estrutura. A gente tá pegando as placas de Masterboard, como você pode ver, são essas placas aqui. Não são muito leves, aí ó, viu? Não são muito leves, mas são extremamente resistentes. Posso dizer até que elas são super dimensionadas pra uma construção residencial. Aqui a gente tá usando uma Masterboard de 40, mas uma de 23 facilmente atendia. É por causa da pressa, foi o que tinha disponível mesmo, viu? Os meninos tão locando elas em cima da estrutura, fazendo uma amarração, tá? Que eu vou te mostrar no detalhe. E tão fazendo a instalação dela. Como são placas bem grossas, o processo de instalação é um pouco mais demorado, tá? Porque elas são pesadas, elas são muito resistentes. Então eu vou te explicar agora, passo a passo, o que eles estão fazendo pra conseguir instalar as nossas placas de piso. Essa é a etapa que a gente chama de fechamento do alaje. Porque, literalmente, a gente tá fechando com as placas. Então se liga no passo a passo que eu vou te mostrar agora. Aqui a gente tá com o Diego fazendo a marcação dos furos. O que acontece? Como são placas muito grossas, a gente faz uma pré-marcação com a broca pra ajudar a passar a parte da sementícia. Em seguida, ele pega um parafuso de telha, que eu vou mostrar aqui pra você. Parafuso de telha, né? Que tem a ponta broca, né? E você vê que é um diâmetro um pouco menor. E aí depois, nesse ponto aqui, ele vem com o parafuso de telha e faz a marcação do caminho, tá? Faz a marcação de todo o caminho. Pra aí depois, em seguida, com o próprio parafuso da Masterboard, olha só, ele faz a furação. Deixa eu pegar um parafuso de Masterboard pra vocês, pra mostrar. Então, ó. Então aqui a gente tem o parafuso da Masterboard. O que eu faço? Eu faço um encaminhamento com o parafuso da telha, tá? Porque ele tem até uma ponta broca, você tá vendo? E aí depois, em seguida, eu venho com esse do Masterboard. Por causa dessa ponta broca, ele vai abrindo a madeira, tá? Com muito mais agilidade e até rasgo aço. Se eu for direto com esse daqui, eu vou sofrer muito mais e minha produtividade cai. Então, apesar de eu ter mais etapas, de ter que fazer o pré-furo, depois passar o da telha e depois esse aqui, né? Se torna mais ágil do que a gente querer já ir usando diretamente esse aqui, tá? Sem poder fazer essas construções. Ó. Ó. Aqui é o pessoal cortando o piso. Então, deixa eu mostrar eles aqui no detalhe pra você. Eu gostei de que eu estava cortando. Vira aqui pra eu poder mostrar pra eles. Então, ó. Aqui a gente tá vendo. Tem a madeira estrutural, a fibra ou cimento e do outro lado fibra ou cimento. Tá vendo? Você vê como é que é difícil cortar, né? Tem que ser só com aquela maquita lá, ó. E aí o pessoal, o Diego, tá fazendo a fixação ali em cima. Então, aqui, ó. Eu tenho um recorte e uma placa inteira. Um recorte e uma placa inteira. Isso ajuda a travar toda a estrutura do piso, né? E não ter risco de marcar juntas no vinílico que a gente vai colocar. O Diego quase caiu. Cai não, Diego. Aqui, ó. Aqui é a parte que o pessoal tá cortando, tá vendo? E aí eles, né, tão montando aí. Aí já, já, aquela estrutura que falta de montar, aí a gente já monta aqui em cima. Eles vão montando aqui em cima e vão colocando em pé. Aí já, 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 já. A expectativa é que hoje, até final do dia, ou então amanhã de manhã, a gente termine de colocar todas as placas de piso, né? E em seguida que a gente coloca as placas de piso, literalmente a estrutura que já tá montada, eu começo a colocar em pé, né? E aí eu vou terminando a montagem, eu vou tendo a estrutura em pé. Então, eu acredito que amanhã, ou talvez depois de amanhã, assim, na parte da tarde, a gente já vai ter grande parte da estrutura em pé. Detalhe, isso é o nosso segundo dia. Hoje é dia 11. Dia 11. E a gente já andou tudo isso. Lembrando que no primeiro dia, a gente estava com apenas duas equipes, duas duplas trabalhando. Hoje já chegou o restante da equipe, a gente dobrou efetivo. A gente tá com quatro duplas, oito pessoas no total trabalhando. Então, você vê, né, cara, faz muita diferença. Muita diferença. E é sempre dupla, o que que é? Profissional e ajudante. Profissional e ajudante. Então, dessa forma, você consegue ter eficiência na obra, a obra consegue andar bem e você não gasta tanto. Não tem necessidade de ser tanto profissional, tipo profissional, não. Você pode mesclar. Profissionais e ajudante. Profissionais e ajudante.